Olá meus amores, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa, cá estou eu com mais uma boa receita, meus queridos. Hoje vamos fazer arroz de tamboril, um arrozinho de peixe que é tão bom. Vamos lá que eu vou vos dizer o que é que eu preciso para fazer o meu arrozinho de tamboril. Vamos aos ingredientes. Então eu preciso para fazer o meu arroz de tamboril, de o peixe tamboril, 300 gramas de arroz carolino, 50 ml de vinho branco, 2 tomates bem picadinhos, na picadora, naquela manual, cortei e piquei. Está bem picadinho. Uma cebola bem picadinha, meio pimento verde picado, meio pimento amarelo também picadinho e meio vermelho picadinho. Isto são pimentos e a cebola. Agora tenho 2 colheres de sopa de polpa de tomate, sal a gosto, azeite a gosto, colorau, pimenta do reino com mais pimentas juntas, são 5 pimentas juntas, é uma mistura de pimentas, 3 alhos picadinhos, 2 folhinhas de louro e coentros. Os coentros são secos, porque não encontrei frescos, meus queridos, agora com o inverno já é um bocado mais difícil de encontrar nos supermercados, em alguns. Por isso eu não saí à procura dos coentros. Como eu tenho sempre secos em casa também, vou usando quando faz falta. Eu comecei por fazer um caldo com as espinhas do peixe tamborel. É assim, deram-me este peixe e eu cortei-o a meio, estão a ver ao comprido, mas já vinha sem cabeça. Retirei a pele e cortei-o a meio e com as espinhas eu fiz um caldinho. Vou-vos mostrar. Estão a ver aqui? Cozi as espinhas. Este caldo é o que eu vou usar para colocar no arroz. Não vou colocar a água da torneira, vou colocar este caldinho. Eu retirei a pele, como bem, cortei assim, retirei a espinha do lombo. Só leva uma espinha a meio, que é tipo um osso. Este peixe é muito bom porque não tem muitas espinhas. Então toda a gente pode comer, as crianças e tudo, adoram este peixe. E então retirei aquela espinhinha que vem agarrada à outra, que é a do lombo, a todo comprido. E agora corto em bocadinhos. Nós gostamos muito deste peixe, este peixe é muito bom. Quando eu compro, eu faço o caldinho com a cabeça também, com as espinhas. E fica um caldinho muito bom. Estão a ver que este ainda tem aqui esta espinha aqui do lombo, olhem. Isto sai com a pele, não é, ao retirar. Não tem mais espinhas, é só mesmo aquela grande ou comprida. E então, este peixe é muito bom. E como me deram, eu digo, o que é que eu vou fazer com este peixe? Bah, tenho que fazer um prato que ainda não tenha no meu canal. E claro, o arroz de tamboril, que é tão bom, e eu ainda não tenho no canal. Mas vocês, se não arranjarem o tamboril fresco, também podem fazer com o congelado, que também é bom. E o congelado fazem igual como eu fiz. Retiram a espinha. Há quem coloque com a espinha no arroz, mas eu sou sincera, não gosto. Porque eu fui habituada sempre a tirar as espinhas dos arroz, ou arroz de peixe, eu tiro sempre as espinhas. Porque eu tinha medo que os meus filhos engolissem eu assim, quando eles eram pequenos, não é? Agora já não, já são adultos. Normalmente eu estou habituada e retiro. Mas vocês, se são adultos e se gostam com a espinha, pois não retirem a espinha, meus queridos. Aqui está o peixinho todo cortadinho. Agora vou lavar as mãos e vamos seguir para o fogão. Então eu começo por acender o fogão, já acendi o fogão, coloco o azeite a cobrir o fundinho do tacho, já chega. Deixamos aquecer um pouco o azeite e coloco a cebola e os alhos. Os alhos. E deixo refogar um pouquinho, até a cebola ficar translúcida. Agora a cebola já está como eu quero, eu vou colocar os pimentos. Os pimentos, meus queridos, se não tiverem o pimento amarelo em casa, e tiverem só o vermelho e o verde, pois podem colocar. Eu gosto de colocar pimentos às cores, porque é para dar um pouquinho de cor ao prato. Vocês já sabem, que eu digo nos meus vídeos, eu gosto muito de dar cor aos pratos. E gosto dos pratos com cores. Por isso o pimento às cores é opcional, vocês coloquem o pimento que tiverem em casa. E se não gostarem de pimento, não coloquem pimento. Deixamos refogar um pouquinho os pimentos, para colocarmos o tomate. Agora então vou juntar os tomates. Fechamos um pouquinho. E vou acrescentando as folhas do loureiro. Vou dar assim uma partida a meio, que é para o sabor entrar melhor. Um pouquinho de sal. Depois vou rectificar com mostá de sal. A pimenta, que são as pimentas juntas. Pimenta do reino com mais 4, 5 pimentas juntas, que estão aqui juntas. A pimenta também é opcional. Quem não gostar de pimenta, não coloca pimenta. Quem quiser colocar malagueta ou piripir, picante, também pode. Eu coloco estas pimentas, porque são muito boas. Então eu gosto do sabor. Coloral. Também é a gosto. E volvemos a mexer. Deixamos refogar um pouquinho mais. Colocamos a polpa de tomate. E agora que já está tudo bem integrado, tudo bem junto, vou colocar o vinho. E vou deixar refogar um pouquinho para evaporar o vinho. O álcool neste caso, não é? O vinho é álcool. Deixamos assim um pouquinho. Mais ou menos. Por 5 minutos. Agora que já passou o tempo, vou colocar o arroz. E agora o caldo. O caldo, eu vou acrescentar conforme preciso. Mas é assim, meus queridos. Normalmente, uso duas medidas e meia de água para uma medida de arroz. Por isso vocês depois também vejam. E eu gosto deste arroz de peixe caldoso. Não gosto do arroz seco. Agora então, vou colocar mais caldo. Vou colocar todo. Eu coloquei mais ou menos um litro de água aqui para cozer o peixe as espinhas. Agora vou esperar que ferva para colocarmos o peixe. Temos que ter atenção de vez em quando mexer que é para não agarrar ao fundo. Normalmente, estes tachos não deixam agarrar. Mas temos que ter sempre atenção. Vocês, não é? Podem ter um tacho que agarre porque nem todos os tachos como é que se diz? Nem todos os tachos estes da Taifal são bons para isso. Mas eu tenho tachos em inox e outro tipo de tachos de ferro fundido e assim que temos que estar sempre com atenção para não agarrar. Por isso vocês façam de vez em quando vão mexendo o arrozinho sempre para não agarrar e vão vendo o ponto. Eu agora vou deixar ferver e só vou ver como é que está de sabor quando eu colocar o peixe dentro. Que é para ver se faz falta sal ou um pouquinho mais de pimenta e depois então é que coloco os coentros. Agora vou colocar o peixe dentro. O arroz normalmente coza em 15 minutos e eu vou colocar o peixe. Olhem que aspecto. E está um cheirinho aqui tão agradável tão bom e eu adoro o arroz de peixe meus queridos. Há quem coloque marisco no meio mas se é um arroz de peixe não é um arroz de marisco. Então é assim o arroz de tamborelo para mim é arroz de tamborelo não é arroz de tamborelo com marisco não mas é opcional cada um faz como quer não é não vou estar a falar porque eu gosto assim esta é a minha maneira de cozinhar o meu arroz de tamborelo meus queridos agora vamos deixar vamos deixar ferver mais ou menos por 5 minutos eu no fim de 5 minutos venho ver o total da cozedura são 15 minutos mas eu venho ver cada 5 minutos então agora eu vou ver como é que está de sabor se faz falta alguma coisa vou colocar um pouquinho mais de sal e um pouquinho mais de pimenta e vou colocar os coentros as folhinhas do ficou mais pequenina pois não encontro meus queridos fica aí já retirei aquelas ainda falta uma matadinha está aqui olhem eu sei o que coloco dentro está aqui aqui está agora vamos deixar então cozer a fogo médio mais ou menos por 7 minutos porque já cozeu o resto do tempo não é total normalmente são 15 minutos não gosto do arroz muito melado mas vocês depois cozem conforme gostam ou bem cozidinho ou a dar ao dente como queiram meus queridos agora vamos então vou reduzir e vai cozer assim no mínimo já vos mostro meus queridos o arroz já está acrescentei só um pouquinho mais de água porque tinha pouca água e eu gosto do arroz caldoso está cozidinho vou apagar o fogão e vamos empratar aqui está o nosso arroz vou empratar tem um aspecto muito bom e quando eu provei de sabor estava delicioso estava delicioso meus queridos mas agora vou provar chega à minha parte está espetacular meus queridos quem é que não gosta de um arrozinho de peixe tão bom principalmente o tamboril que é um peixe tão bom meus queridos façam é uma boa sugestão este arrozinho está tão bom tão bom está delicioso fiquem com mais esta receita é deliciosa e este arrozinho de tamboril é tão bom tão bom que vocês vão gostar obrigada a todos vocês meus queridos por comentarem por nos desejarem as melhores sim já estamos melhor graças a Deus sim estamos melhor tivemos os sintomas o primeiro e o segundo dia mas agora já estamos melhor obrigada a todos vocês por compartilhar os meus vídeos por comentarem por estarem sempre aí presentes desse lado meus queridos sem vocês eu não consegui aos meus 75 mil seguidores meus amores já estou nos 75 mil rumo aos 100 mil vamos lá quem não estiver inscrito no meu canal subscrevam-se falta pouco meus queridos é tão fácil é só carregar subscrever no canal meus amores não pagam nada é grátis tá meus queridos obrigado por tudo beijinhos e já nos vemos no próximo vídeo tchau beijinhos até o próximo vídeo